Vou falar agora de um clássico que é ensaio sobre a cegueira do José Saramago Tudo começa com um motorista parado no sinal de trânsito E de repente ele fica cego Nessa cegueira tudo fica branco As pessoas que ele entrou em contato começam a cegar também E o governo no início ele separa essas pessoas E leva até um antigo hospício pra fazer aí uma quarentena Mas foi ficando tão cheio, tão cheio que a situação ficou insustentável E aí claro que vai dar muito ruim, né? E aí dentre essas pessoas que estão nesse local A gente acompanha alguns personagens principais Só que temos uma pessoa ali no meio, a única até agora que enxerga Só que ela não pode falar isso pras pessoas Porque obviamente eles vão querer usar ela pra alguma coisa E aí vem o questionamento, né? Num local onde todos estão cegos, vale a pena ver É assustador, é tudo muito real Tanto a pandemia quanto o ensaio sobre a cegueira Eles acabam revelando a verdadeira essência das pessoas Sejam elas positivas, sejam elas negativas